O governo apresenta a lista prisioneiro na enrona do Recenlima para o Presidente da República, onde foi indulto na comutação de pena e a âmbito comemoração da proclamação de independência para a Dala Ratnoulo Recenciar. Durante a reunião, o Conselho-Ministro Quinta-feira analisa a proposta de indultos de Presidente da República, José Ramos Orda, e a âmbito de celebração da proclamação na independência Timor-Leste, a Dala Ratnoulo Recenciar. Ministro de Justiça, Sérgio Ornaia Teten, governo Teto, no Harre, proposta a Cefestadunian no Né apresenta a lista prisioneiro na enrona do Recenlima, onde foi indulto na comutação de pena e a loram do Recencialo Fula Novembro, que foi indulto na Rua Nulo Recenciar. Prisioneiro Hiragné na ensanulo, se foi indulto na enrona do Recenlima, foi indulto na comutação pena, mas bem na aplicação depende da decisão se foi indulto. A consensão vai indulto na moça vai a comutação pena, vai a condenação, se não vai ser processos judiciários, não vai ser uma decisão definitiva, e o presidente usa na minha competência política, constitucional, ter lei e for indulto, mas antes o presidente decreta, no derrâneção, decreta o presidente de Nian Bahia indulto na moça comutação de pena, presidente russo, governo, e governo, fone na pontuação relativamente, né, Bahia, pedido indulto na moça comutação neve, a toda, da, o governo. Os prisioneiros neve se retam indulto na comutação pena, mas os prisioneiros neve se retam indulto e retam uma decisão definitiva no tribunal. Tipo crime neve prisioneiro hiracné comete macanesan crime homicídio, ofensas graves, ofensas corporais no crime salucan. Baseada na lei número Ruanulo, bararijo rua Ruanulo, racentou luhateten, foi indulto que a comutação da pena será, anessan intervenção política não humanitária o seu presidente república e o âmbito administração justiça. Procedimento IDN fordalan, bar perdão total, car parcial, bar pena, substitui pena ou pena IDNB favorável, ou a menos pena ter fundamento caso IDN. Timothee Guzman, Alexandre Dos Santos, RTTL